O André, e um outro acidente também grave foi registrado aí nessa mesma rodovia, Ronan Rocha. Foi sim, viu Pus? Inclusive, este acidente foi a poucos quilômetros desta colisão que você acabou de mostrar aí pra gente. Esse segundo acidente envolveu uma carreta carregada com cimento e um Fiat Palio. Segundo informações da polícia, o Palio fazia sentido franca a Minas Gerais, quando bateu de frente com o caminhão carregado com 38 toneladas de cimento. A carreta ainda despencou numa ribanceira e toda a carga ficou espalhada. O motorista do carro, Odaíro José Alves da Silva, de 41 anos, morreu na hora. O carro tem placas de São Tomás de Aquino, em Minas Gerais. O motorista da carreta, de 27 anos, sofreu ferimentos leves. Mas olha só que imagem, imagens fortes que mostram aí a destruição dos dois veículos. O motorista da carreta ainda teve sorte de sair apenas com ferimentos leves devido ao tamanho da destruição de ambos os veículos. O acidente será agora apurado pela polícia civil. Daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo de Frank da nossa região, claro, com certeza. Paulo Pussi. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado.